Música Se localizar em Porto Alegre não é uma tarefa fácil. Como achar o endereço certo se não tem placa de rua? Com tanto poste solitário, placa pela metade ou caindo aos pedaços, só mesmo com o GPS do celular. Sinalização nova, a prefeitura não instala desde 2013. De acordo com o levantamento feito pela Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade ao Ar Livre, 89% das ruas de Porto Alegre estão assim, sem identificação. Mesmo aqui no centro, que é uma das regiões mais bem sinalizadas da capital, o problema se repete. Aqui na esquina da rua Uruguai, com a Avenida Mauá, por exemplo, faltou manutenção. Para melhorar a situação, nos próximos três anos, a prefeitura vai instalar 82 mil novas placas. E sem gastar dinheiro público. Quem vai fazer o serviço é uma empresa privada selecionada em licitação, que em troca vai administrar verbas de publicidade e pagar ao município 18 milhões de reais pela concessão. Uma parte delas estará naqueles postes que são colocados ali nas esquinas dos principais cruzamentos da cidade. E em todos esses postes, são mais de 4.400 novos postes, há um espaço logo acima do poste e que é reservado para uma exploração publicitária, normalmente de caráter mais local, de indicação de bares, restaurantes nas proximidades. Para o comerciante local, isso é muito importante, porque vende o negócio dele. E aí ele aceita pagar um valor para a concessionária, que é responsável por negociar essas explorações, digamos assim. E esse valor é suficiente não só para a concessionária se remunerar pela instalação e pela manutenção das placas, mas também para oferecer essa outorga, esse valor remuneratório ao município. As placas deverão ter o nome completo e uma breve descrição da origem do nome da rua, assim como o CEP e numeração da quadra. Para tentar fazer de Porto Alegre uma cidade que de fato explore melhor um viés turístico que ela sempre teve e que até hoje foi muito mal explorado. Hoje as pessoas basicamente vêm para o Rio Grande do Sul, param no aeroporto ali de Porto Alegre, pegam o carro e vão direto para a serra, para Gramado, para Canela e não ficam nem um dia aqui em Porto Alegre. Nós queremos mudar isso. Eu acho que as placas de rua, elas vêm também neste movimento de renovação da cidade, de criar um novo perfil, um novo patamar para a cidade de Porto Alegre. O contrato com a empresa responsável pelas melhorias deve ser assinado em até 60 dias e tem duração de 20 anos. Já o início da instalação das placas novas está previsto para o meio do ano. Pelos próximos 30 dias, uma faixa de trânsito da avenida Nilo Peçanha, na capital, estará bloqueada. Hoje, ainda sem bloqueio, começou a preparação para as obras de requalificação estrutural, que acontecem entre a rua Tomás Gonzaga e a avenida Sociedade Libanesa. Não serão feitos desvios nas linhas do transporte público, somente adequações dos pontos de embarque e desembarque. Pelo menos outras seis avenidas e ruas da capital passam por obras, com custo de 23 milhões de reais, uma parceria com a Corporação Andina de Fomento. O objetivo é evitar buracos no asfalto, aplicando um polímero especial com garantia de 10 a 15 anos para a malha recuperada. O sol entre nuvens predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O dia até começou com marcas agradáveis e nos aparados da serra fez um pouco de frio, mas durante a tarde o calor toma conta do território gaúcho. E com o ingresso de umidade a partir do norte da Argentina, há condições favoráveis para precipitações localizadas e passageiras típicas de verão em pontos do oeste e do noroeste. Porto Alegre terá uma tarde ensolarada, com os termômetros marcando entre 21 e 29 graus. Em Erechim, no norte do estado, a mínima foi de 18 e a máxima chega aos 30. Na fronteira oeste, em Santiago, a temperatura varia entre 19 e 32 graus. O chiado é característico e apreciado. E mesmo com as novas mídias, muita gente não esqueceu dele. Há quem ame de paixão os famosos bolachões. É diferente, o som é diferente, aquele chiadinho do vinil é diferente. É lindo, é lindo. Eu sou apaixonado por isso. Eu escuto plataformas streaming até por questão de comodidade, celular, com internet móvel, você está na academia, está na rua, então não tem como, infelizmente, você estar com um vinil, né? Por questões óbvias. Mas eu sou adepto do streaming, mas eu prefiro muito mais o vinil. Existe uma coisa da nostálgica ali, quando você põe ele para rodar, os estalos, a própria sujeira do disco e assim por diante. Então eu gosto dos dois, mas eu prefiro muito mais o vinil. A tradicional feira do vinil no mercado público tem sete bancas com LPs para todos os gostos. E claro, tem aqueles difíceis de encontrar. Esse aqui é o primeiro disco dos mutantes, também está nessa média de 500 reais por aí. Colecionador mesmo. Até o pessoal mais jovem também, já está agora buscando os clássicos, os rock, MPB, tudo que é tipo de música. A Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos divulgou dados que comprovam o aumento das vendas de discos de vinil. Em 2010, foram 50 milhões de dólares em negócios. Já em 2018, 450 milhões. E o vinil não é coisa apenas de colecionador. Hoje, muitas bandas optam por divulgar um novo trabalho na internet e na sequência lançam o disco. As novas gerações, muitas vezes, herdam dos pais esse amor pelo vinil. A gente tem alguma coisa em casa, né? Como a gente gosta de rock, então já tem essa cultura de quando eu tinha a idade delas, eu ouvia vinil. E nós somos uruguaianas, então não tinha muito acesso. Tinha que encomendar para o disco chegar e a gente poder ouvir a música. Diferente do que é agora, né? Porque é tudo na internet, é tudo na hora. Quando chegava era aquela alegria. Sim, era uma alegria. A gente cheirava a capa do disco e tinha uns que vinham até com perfume. Acho muito legal. O programador musical Zé Fernando também curte um vinil. A coisa do vinil é bem... já parte de uma coisa meio fetichista, assim, né? Tipo assim, os produtos aqui. Dá para comparar? Não dá, né? Na Casa de Cultura Mário Quintana, onde ele trabalha, a discoteca tem quase 32 mil discos. E muitas raridades por lá. Esse disco aqui é uma pérola do rock alemão dos anos 70, né? Do chamado Krautrock, o rock experimental alemão dos anos 70, do Ken, né? Essa banda. E o Future Days, é um disco de 73. Eu quase quei para trás quando eu vi que esse disco tinha aqui no acervo da discoteca uma edição original, né? Uma edição brasileira lançada no ano seguinte ao lançamento gringo, né? Sobre a questão da qualidade do som, assim, eu já li tese dos dois lados, assim, né? O que eu acho que é mais aceitável, assim, o que eu acho que é mais plausível é que se tu quer um som com uma qualidade maior nos graves e um som mais encorpado é o vinil. O CD, ele já pega melhor, assim, o agudo, né? A Casa de Cultura Mário Quintana tem uma sala de audições. Quem quiser pesquisar, escutar algum disco, pode chegar lá. E a Feira do Vinil, no térreo do Mercado Público, começou nesta segunda-feira e vai até o próximo sábado, das 9 horas da manhã às 7 da noite. Um cantinho só para as mochilas, que por enquanto repousam longe dos seus donos. Eles estão pertinho e muito ativos, fazendo coisas de criança, rindo, brincando, se movimentando e interagindo com outras crianças. Esta é a proposta do projeto Brincando nas Férias do SESC. E tá na cara e nas expressões que eles estão gostando muito. Eu tô achando legal. Mais legal aqui ou ficar em casa? Aqui. Meu primeiro dia foi ontem. E o que tu achou? Muito legal. Este ano, o limite de participantes do Brincando nas Férias é de 35 crianças, dos 5 aos 10 anos de idade. De segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 6h da tarde, eles vivenciam com outras crianças atividades diversas, monitoradas e também têm férias diferenciadas. Eles chegam aqui, eles já começaram a interagir muito rápido, sabe? Alguns já são daqui, mas a maioria não. Mas foi bem tranquilo, sabe? Até a faixa etária é um pouco diferente, mas bem tranquilo. Um brinca com o outro. Por aqui tudo é brincadeira, mas sempre tem o lado sério desta brincadeira. Aqui, por exemplo, está em preparativo uma atividade sensorial, digamos assim. Nós temos vários pratinhos aqui, cada um deles com uma coisa diferente. Tem café, tem sabonete, tem milho de pipoca. Aqui, ó, maisena, massinha. Aqui, farinha, água, gelo, giz. Com os olhos vendados e descalços, os pequenos têm que descobrir através do sentir com os pés o que tem em cada prato. Um desafio por vezes fácil, mas nem sempre. Mas para todos é mais uma brincadeira divertida. Mas tem outra coisa junto. Água. Isso. Milho de pipoca. O que é isso? Não, mas o que é isso? Ela serve para lixar a unha? Para lixar a unha? Muito fácil também. É gelo. É gelo? É gelo. Gruda no pé? Não. Tira os pés aí. É entraio. Gruda. Gruda. Já sei. Está achando gelo? Não. Não? Ela não é detergente. Não. Muito bem. Ela é detergente, cara. Eu vim para cá porque minha avó foi viajar para Porto Alegre e minha mãe está trabalhando. Eu adoro, né? Porque já estou acostumada a brincar aqui. Durante as férias, para ti, tem sido a melhor opção? Vim para cá. É, porque estudar não tem como brincar, né? Porque estudando, 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 né? Não tem como. Aqui é distração para ti. Por mim, a minha casa é normal, mas aqui, para mim, eu gosto de brincar muito. No caso do calor, a gente usa bastante água com eles. Os brinquedos infláveis é tentar tirar eles da rotina escolar. Entrar em férias na escola, então a gente leva em consideração isso aí. Férias, recriação. Lembram das mochilas que mostramos lá no início? Elas carregam, além do lanche, toalha, roupa de banho e protetor solar, para que os pequenos possam participar das atividades aquáticas. Para ter acesso a toda essa diversão, a adesão é semanal, com custo de R$ 55,00 para comerciários e R$ 65,00 para usuários. R$ 55,00 para comerciários e R$ 55,00.